Essa aqui nos cria e saia no menor da boca Tu vai mamar o meus cria e saia no menor da boca Tu vai mamar o menor e saia nos caras da boca Tu tá louca, vai entrar na rola, tu tá louca Vai entrar na rola, vai mamar de jeito Vai sair no menor da boca Vai entrar no MC e saia no menor da boca Vai mamar o cheque e mati saia no menor da boca Tu tá louca, vai entrar na rola, vai mamar de jeito Vai entrar no menor da boca Vai entrar na rola, vai entrar na rola, tu tá louca Vai-te na rola, tu tá louca Vai-te na rola, vai-tar Tu tá louca Vai-te na rola, vai-te na rola Vai-te na rola, vai-te na rola Má na mão, MC, Rissar, na mulher mada bô Lá na mão, chequeza e matizar a bunda, né mada bô Tu tá louca, vai reta na rola Vai lá na mão, DJ do bar está a mulher mada bô Vai lá na mão, MC, Rissar, na mulher mada bô Lá na mão, chequeza e matizar a bunda, né mada bô Tu tá louca, vai reta na rola Vai entrar na rua, tu tá louca Vai entrar na rua, vai na mão de dedo Vai entrar na minha mão da boca Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, deixa eu ter porra